No cenário da Galiléia, sobre Pernes de Herodes, que era o rei lá da Josué. Quando completou o texto que o profeta marcou, veio o anjo Gabriel dizendo que Maria seria a mãe do Salvador. Maria respondia ao anjo que Deus já te enviava. Sou escrava do Senhor, faça em mim conforme, segundo a sua palavra. Essa é a primeira vez que o anjo ordenava. Naquele fim de ano, viajou por nosso bem. São José seguiu viagem, é a Virgem Santa também. No La Vespa de Natal eles chegaram na Iberém. No lugar para Virgem Santa, São José procurou, batendo de porta em porta, mas não encontrou. Batendo de porta em porta, a cidade estava ocupada, São José não encontrando nem debaixo de escada. O povo estava lhe dizendo que não ia acordar, que não ia entrar. Eu já fiz a minha parte, já fiz a minha obrigação. Peço licença a todo mundo para levantar meus joelhos no chão. Eu já fiz a minha parte. Se for para cantar, nós cantamos agora. Escuta lá no embaixador, que vai cantar no braço da viola. Lá no céu, se tem uma estrela. Tira e tira, nossa senhora. Se a sua companhia merece paula, paula para ela. Lá no céu, se tem que ir, tá virando só de ouro. Seu para cantar, todo mundo ali senta, o embaixador vai cantar agora. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos!